E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog, de um ângulo bem esquisito. Mas tô aqui hoje pra falar com vocês, que eu tô indo lá pra sala. Olha aqui como é que tá. E hoje eu vou fazer um vídeo de como é que eu vou organizar tudo. Não sei se eu vou conseguir organizar, peraí que minha mãe tá tendo no carro. Tá abrindo! Não sei se vai sair tudo num dia só, em dois, três, quatro. Mas vou fazer um compiladão e vou mostrar tudo pra vocês. Então, vem atentos. Então, gente, ó, tô filmando do celular. Tá assim, ó, minha bonitinha aqui, minha mesa que eu vou gravar, vou começar a organizar. Aqui tem o fundo, eu comprei, tem uns de bilhinho pra depois. Ó, passou pra cá. Temos meu tapetinho, minha arara, eu, um monte de coisa que a gente comprou, que a gente acabou de subir. Tem flores artificiais, enfim, câmera. Vou começar a organizar tudo e vou mostrar pra vocês. Vou tentar começar a organizar as costuras aqui. Isso aqui, ó, atualmente, é onde eu guardo minhas maquiagens. Eu coloquei no meu quarto pra gravar e, então, agora eu vou começar a organizar no meu gaveteiro. Eu tenho dois desses. Eu comprei esses organizadores aqui, deixa eu ver se eles são, ó, mais fininhos. Pra ver se eu consigo enfileirar a base, a carne dessas coisas. Medo de não abrir. Vai manter esse lado de lado. Vou botar as minhas baratinhas daqui. Por exemplo, não vai fechar. Não faz bem. Corretivo. Eu tive as pretas que tá cheio. Eu vou botar sempre pra dentro de casa. Não, porque eu vou fechar, eu vou botar em pé. Os meus corretivos atualmente ficam aqui, então, vamos lá. Solta o botão. Se não der em pé. Não. Ela pode olhar tudo de tamanho. Música 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 Tchau. 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 Tchau.